eu resolvi gravar esse vídeo aqui do meu domingo de páscoa então tá eu e senhor Wilson ali fazendo churrasco agora começou a chover o meu guarda-sol então eu vou ali perto pra gente só que tem que pôr a camerazinha no case aqui né então é isso aí aí é assim tá eu e senhor Wilson fazendo churrasquinho isso aqui a minha churrasqueira ela é todo mundo fala que churrasqueira solar a minha churrasqueira é a pilha a pilha de tijolo então tá eu aqui né gente recebe apoio total da família eu sou antissocial diz que eu sou antissocial porque eu falo as verdades então eu resolvi fazer esse vídeo aqui do meu churrasquinho da pilha eu e o senhor Wilson aqui o senhor Wilson o que eu posso fazer é o meu recado aí Feliz Páscoa